Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do nosso canal, vamos falar um pouquinho sobre a situação lá em Israel, que há pouquíssimas horas, menos de duas horas aproximadamente atrás, uma grande explosão foi ouvida na região central ali de Tel Aviv, muito próximo à Embaixada dos Estados Unidos, e no primeiro momento muitos policiais e muitos bombeiros foram deslocados para aquele local e ainda, por incrível que pareça, ainda não se sabe realmente se foi um carro-bomba ou se foi um drone, muitas mídias israelenses dizendo que foi um drone, Shahed, que é aqueles drones fabricados pelo governo do Irã, que provavelmente foram lançados ali da região sul do Líbano, que é onde está tendo o maior problema, a maior concentração de ataques do Hezbollah, então há essa possibilidade desse drone ter a partir de lá, mas é claro que ainda não se sabe se realmente foi um drone, se foi um foguete ou se foi um carro, há relatos de vítimas, inclusive tem até alguns vídeos de um rapaz sendo ali socorrido por alguns bombeiros e tendo até uma parada cardiorrespiratória, ao que tudo indica, mas não se sabe ao certo quais foram as causas desse incidente. Bom, pela dinâmica ali que a gente consegue mais ou menos observar no nosso Telegram, se você não está inscrito no nosso Telegram, se inscreve lá e já estamos abastecendo de vários vídeos, vou até deixar o link do nosso Telegram aqui na descrição desse vídeo e a gente observa que há alguns fragmentos daquilo que pode ser um drone e também pode ser um foguete, mas está muito mais próximo de ser um drone do que um foguete. É claro que são muitas especulações ainda, há muita coisa ainda a ser apurada, se for um drone ainda não sabe se foi um ou vários drones, é a mídia israelense também dizendo que essa explosão foi ouvida por dezenas, pessoal, dezenas de quilômetros, então foi uma grande explosão num pé na área central de Tel Aviv e que realmente está causando um grande tumulto ali naquela região, num horário local onde aconteceu essa explosão, era aproximadamente 4 horas da manhã, 4 horas da manhã ali e realmente, provavelmente acordou todo mundo, enfim, está uma grande circulação de bombeiros, socorristas, socorristas, policiais, enfim, então é essa situação que se encontra lá em Israel. Então a gente agora vai precisar aguardar um pouco quais serão os desdobramentos, o que o Premier Benjamin Netanyahu vai dizer e o que também o Ministro da Defesa israelense, o Yolav Galante também, o que ele vai dizer a respeito disso daí e quais serão as providências retalhatórias de Israel com relação a esse fato, até porque Israel nos últimos dias vem atingindo inúmeras lideranças, tanto do Hezbollah como do Hamas, principalmente do Hezbollah ali na região do Líbano, Israel vem atingindo vários deles, então muita gente até pergunta como é que Israel consegue saber quem são essas lideranças? Realmente Israel tem um serviço de inteligência muito eficiente e que há, claro, braços espalhados por várias partes daquela região ali e eles literalmente vêm fazendo esse monitoramento e quando esse alvo, vamos dizer assim, está ali circulando, os caras ruins atacam com isso, atacam com drones, enfim, então fazem esse trabalho e realmente é claro que por um outro lado o Hezbollah vai dar aí, vamos dizer assim, uma resposta a esses ataques que Israel vem lançando contra essas principais lideranças dessa organização terrorista. Então, é bem complicado o que vem acontecendo na região de Telar, fazia muito tempo que não se tinha um ataque dessa amplitude, porque ali aquela região é uma região que ela possui muitos sistemas Iron Dome e outros sistemas também de defesa aérea e o que realmente é estranho, como que esse drone reuniu esse foguete, conseguiu ultrapassar esse sistema de defesa ali, que é realmente muito eficiente, né? O sistema de defesa de Israel já provou, né? Várias vezes, inclusive, até na data de hoje, né? Esse vídeo eu estou gravando agora no dia 18, 18 por 19, né? Claro, já está tarde aqui e Israel sofreu aí diversos ataques de foguetes, tanto à tarde como no começo da noite. Agora, um pouco mais, se vai para a madrugada, já é dia 19 lá, esse ataque terrível aí que a gente ainda não sabe realmente quais foram as causas, beleza? Passei aqui só para deixar esse vídeo aqui e pedir para que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal, tá? O canal crescendo a cada tempo e acione o sino das notificações e deixe um comentário a respeito do que você está achando desse terrível ataque que aconteceu nessa madrugada em Israel. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos. Valeu!